E nós já estamos de volta com o nosso programa Manhã da Piedade, estamos ao vivo aqui pela sua TV Horizonte e agora vamos falar de um assunto muito interessante, muito especial, muito sério também. Em algumas regiões, gente, devido a diversos problemas, como acesso à tecnologia e informação, é naturalmente mais difícil as pessoas acessarem determinadas, terem oportunidades, como cursos, oficinas, boa formação, entre tantos outros. E a população mais carente é a parcela da sociedade que naturalmente mais sofre com isso. Mas olha só, graças a Deus, por meio de parcerias como da Arquidiocese de Belo Horizonte com a PUC Minas, é possível sim realizar projetos de intervenção social, viu? E hoje nós vamos conhecer aqui no programa o Vila Fátima, lá de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse projeto é um centro de referência para a juventude, a família e toda a comunidade. Olha que bacana, gente! Nele é promovido o protagonismo infanto-juvenil e também o fortalecimento comunitário. E tudo isso por meio de intervenções planejadas e contínuas também, viu? Então, estão aqui conosco para falar sobre esse projeto a Viviane Corsino, que é coordenadora do projeto Vila Fátima pela Providence, e também a Luciana Fagundes, coordenadora pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Bom dia para vocês, sejam bem-vindas aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, Círia! Então, Vila Fátima, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Para quem está em casa, não conhece, o que é o Vila Fátima? Então, acho que você já introduziu aí muito bem, né? O que é Vila Fátima. Vila Fátima é esse projeto muito importante, que a gente conduz na região de Justinópolis já há seis anos. O projeto Vila Fátima, ele nasceu em agosto de 2012, por um desejo da arquidiocese. Seis anos, então, esse projeto. Seis anos, são seis anos de história, uma história continuada, uma história crescente. O projeto nasceu aí por um desejo do Dom Valmor, que pediu então a PUC Minas, a Pró-Reitoria de Extensão, que fizesse um diagnóstico para desenhar um trabalho efetivo ali com jovens e com a comunidade. Então, foi nesse momento que a Pró-Reitoria de Extensão, através da sua assessoria, fez um levantamento, um diagnóstico local. E a gente desenhou um trabalho que vem sendo executado há seis anos aí, numa parceria, num trabalho conjunto, né? Entre a Providence e a Pró-Reitoria de Extensão. A proposta do projeto é acolher a comunidade da região de Justinópolis, ali em Ribeirão das Neves, em oficinas técnicas e temáticas. Mas a ideia principal do projeto é aproveitar dessas oficinas para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É fazer com que as questões sociais, elas possam aparecer, mas que elas possam também ter uma cara diferente, de uma maneira diferente de ser resolvida, enquanto a coisa é colocada, enquanto a coisa é pensada em conjunto. Como que é o dia a dia de vocês lá, com os trabalhos no projeto Vila Fátima? É um dia a dia muito rico, né? O projeto Vila Fátima, ele funciona de segunda a sexta-feira, de oito da manhã, às cinco horas da tarde. A gente vem tendo oficinas e proposições cada vez maiores para a comunidade. De um modo geral, nesse ano aí de 2018, a gente está trabalhando 15 oficinas continuadas para a comunidade, tanto para jovens na faixa etária de 15 a 17 anos de idade, quanto para as famílias e para a comunidade ali do entorno. Então, a gente está propondo 15 oficinas e fora esse trabalho continuado, a gente tem sempre eventos novos que são pedidos, que aquele universo nos apresenta. Então, é um cinema comentado, é uma outra oficina diferenciada. Então, são demandas que vão pulsando e a gente vai trabalhando para que elas se tornem efetivas. Essas demandas, elas vão aparecendo muito também da conversa diária com a comunidade. Então, a ideia é que, de alguma maneira, a comunidade possa estar com a gente pelo menos uma, duas vezes na semana e a gente sempre fazendo essas oficinas e tendo também as rodas de conversa, onde a gente coloca temas sociais, temas pertinentes à realidade delas, a serem discutidos e a serem pensados. Então, elas trazem, as pessoas da comunidade trazem muito os temas. Ah, vamos falar de política, vamos falar de religião, vamos falar de família. E aí, esses temas, eles passam a ser pensados juntamente, né? Entre a Providencia e a PUC, como é que ele vai ser executado. Então, a gente convida alguém, a gente se organiza para dar uma oficina, uma palestra. E são colocados no dia a dia, então, né? E são colocados no dia a dia. Bom, no início nós falamos de protagonismo juvenil. Como que vocês trabalham com esses jovens para eles alcançarem esse protagonismo que nós falamos? Pois é, Ciri, eu acho que é um pouco aí dessa questão que a Viviane falou. A gente tem oficinas técnicas, quer dizer, o nosso chamariz é chamar o jovem ali através das nossas oficinas técnicas. Oficinas de alfabetização digital, de robótica, de foto, de vídeo. Questões que são importantes para o universo desse jovem. Então, a gente atrai por essas oficinas técnicas, mas todo o trabalho em Vila Fátima, ele tem um trabalho de formação humana, ele tem um trabalho de fortalecimento de vínculos, ele tem um trabalho de protagonismo da juventude. Então, aí que são questões que a Viviane falou, então, tem sempre rodas de conversa, tem sempre um trabalho de formação humana, que a gente vai trabalhar os direitos da juventude, que a gente vai trabalhar o acesso ao mercado de trabalho. Então, que a gente vai trabalhar questões que eles trazem ali, eles querem falar da sexualidade, eles querem falar... Então, a gente vai criando uma perspectiva de criticidade nesse jovem e uma ampliação de fronteiras. Então, é muito interessante a gente ver, às vezes, algum jovem que fala ali para a gente, eu pensava que a minha vida era um ou dois bairros, hoje eu percebo que existem várias possibilidades para mim. Ele descobre outro universo. Ele descobre e ele se descobre como protagonista da própria história. Então, nós temos seis anos de projeto e eu me alegro, enquanto professora da PUC Minas, de às vezes ser cutucada lá no teatro. Ei, professora, olha eu aqui, eu sou aluno PUC Minas. Com orgulho, né, que ele fala isso. Um jovem que antes achava que a vida dele era um ou dois bairros. Então, ali é a chance de ampliação de universo. Isso se dá também com as visitas técnicas que a gente faz, nem da própria universidade, com passeios em museus. Então, é uma série de frentes que são trabalhadas para uma ampliação de horizontes, né, Vi? É, e a gente tenta também trabalhar essa questão do empoderamento cultural, o empoderamento deles com relação às questões da própria comunidade. A gente percebe que em alguns momentos as pessoas falam de se sentirem um pouco envergonhadas de dizer que são de Ribeirão das Neves. E depois desse projeto isso mudou muito? Muito. As pessoas falam com mais orgulho, querem participar, falar da cultura. E perceber que, e é isso que a Alô falou, né, não é só dois bairros, eles têm um mundo pela frente. Então, nada é impossível para eles. Eles podem ir e vir sem nenhum problema, né? Tá certo. Bom, nós já falamos então dos jovens, vamos falar um pouco de adultos também, né, que são atendidos lá. Para ilustrar então essa parceria, eu convido vocês que estão em casa a assistirem conosco a gravação que nossa equipe fez lá na oficina de alfabetização digital. Vamos conferir. Eu sou aposentada, aposentei por invalidez. Aí estava muito quieta em casa, muito parada, a gente fica muito ansiosa, né? Então é muito importante a gente estar participando, né, fazendo alguma atividade. Hoje em dia tudo que a gente vai fazer, a gente depende muito, né, da informatização. Então, para mim, eu acho assim que é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Estar sempre informando, sempre procurando fazer um curso, né? Sempre fui apaixonada com informática, era meu sonho aprender, né, informática. E outra porque eu faço parte na igreja, sou coordenadora de catequese e faz muita falta para a gente. A gente precisa estar sempre pesquisando, olhando música, olhando algum trabalho que as crianças fazerem, né? Então isso para mim é muito importante. A gente vem porque é muito bom, né? A gente está em um ambiente de pessoas que têm muita paciência, muita calma, que ajudam a gente de verdade. E a gente precisa estar informatizando mesmo, a gente precisa estar aprendendo. Sou uma pessoa, assim, mais feliz também, porque estou fazendo o que eu gosto, né? Os professores são muito bons, têm muita paciência com a gente, isso é muito bom, né? E aí eu estou muito feliz aqui, fazendo esse curso. A PUC, ela recruta extensionistas, né? Eu faço um projeto de extensão que recruta os alunos para passar um pouco do conhecimento nas oficinas que ela faz em parceira, né? Que nem a PUC é parceira do Vila Fátima, da Arquidiocese também. Para mim é gratificante, né? Porque eu tenho a minha experiência de ter mais contato com as pessoas. Minha área não é muito de ter contato com as pessoas, na área de formática, todo mundo sabe. E aqui eu ganho muita experiência, eu conheço as pessoas do jeito que ela é mesmo, né? É uma oportunidade muito boa e só vem que Vila Fátima está de portas abertas. Que bacana, uma oportunidade de crescimento para essas pessoas que estão ali sendo, aprendendo um pouco do mundo digital e também para o próprio professor, que é aluno da PUC Minas, né? Falou que o ambiente virtual não tem tanto contato com as pessoas e ali ele tem esse contato, né? O Círia, então, Gabriel falando aí muito bonitinho, né? Na verdade, assim, a gente tem hoje 15 oficinas ofertadas e cerca de 12 delas ali. O protagonismo dessas oficinas é o aluno PUC Minas, de várias áreas da formação. Então, ali pulsa como um campo rico mesmo da extensão. Eu acho que a gente, acho não, com certeza a gente pode dizer que é a PUC Minas, é vivenciando a sua missão de uma formação humanista, de uma formação mais crítica. O aluno que entra num projeto como esse, ele é muito desafiado, né? Ele torna-se um aluno mais humano, torna-se um aluno diferenciado. Igual o Gabriel falou aí, né? Eu sou aluno de sistema de informação, eu não sou muito de lidar com as pessoas, mas aí eu venho para cá. E aí eu mudo o meu olhar, eu mudo a minha formação, eu me torno um aluno mais crítico. Então, a gente sabe que a gente está trabalhando e levando uma proposta interessante para a comunidade, mas mudando fortemente, trabalhando fortemente a formação do aluno PUC Minas, uma formação mais humana, uma formação mais crítica. E para a comunidade, né, completando isso que a Alô falou, é importante porque quando chega lá alguém da PUC, que vai, que olha para eles, que dá importância para eles como pessoa e fala, não, você pode aprender sim, né? Que eu acho que foi um pouco do relato que as mulheres colocaram. Nesse sentido, assim, a gente pode mesmo, né? Então, eu acho que elas sentem mais pertencendo, elas sentem mais empoderadas, né? E isso é muito rico. Bom, e tem essa participação, né, dos alunos da PUC e outras oficinas. Nós vimos essa de alfabetização digital, mas em todas as outras também tem essa participação, essa interação com essas pessoas, né? Sim, tem. Sim, hoje a gente tem várias oficinas, né? Então, a gente viu aí a oficina de alfabetização digital. Como você falou mesmo, o projeto, ele nasceu com foco nos jovens, na faixa etária de 15 a 17 anos de idade. O porquê? Porque nessa faixa etária há uma evasão escolar em Ribeirão das Neves de cerca de 50%. Então, a gente nasceu muito com foco na juventude, mas tem sido cada vez mais crescente a demanda da comunidade. Então, a gente tem desenhado cada vez mais oficinas que atendam tanto a comunidade quanto ao jovem. E aí, essa é a alfabetização digital pela manhã para a comunidade, a comunidade chega mais fortemente pela manhã e o jovem é tarde. E aí, como o Gabriel está aí, né, aluno PUC Minas de Sistema de Informação na oficina de alfabetização digital, a gente tem alunos da Biológica, na Universidade Sustentável, trabalhando a questão da sustentabilidade, tem comunicação, psicologia, engenharias, várias áreas a partir do conhecimento que as oficinas pedem. Muito bacana. Bom, e a Viviane e a Luciana continuam conosco no próximo bloco, viu? Então, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse projeto, sobre as outras oficinas também, que são realizadas lá no Vila Fátima, em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana. Agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Música Música